Estamos, vamos ouvir a contagem regressiva do lançamento. Isso aí, reagentes. Minha nossa. Minha nossa. Estamos acompanhando então o lançamento, os quatro seres humanos sem piloto sendo lançados ao espaço e todo o movimento ao vivo aqui na CNN Brasil, momento histórico. Mais um ponto de partida, mais o início de uma caminhada para o turismo espacial e a gente aqui acompanhando cada um dos 11 minutos desses quatro tripulantes. Os quatro tripulantes que são o homem mais milionário do mundo, Jeff Bezos, o irmão dele, Mark Bezos, que é publicitário, tem a sua própria empresa também. Temos aí Mary Wallace Wally Funk, a Wally Funk, que tem 82 anos, a pessoa mais velha a ir então para a borda do espaço. E o outro que é o mais jovem, Oliver Damon, de 18 anos, que é o único que de fato está fazendo o turismo, porque foi o único que comprou a cadeira ali dentro da cápsula. Porque a Wally Funk, ela foi convidada por Jeff Bezos. Ela recebeu também um convite ali da Virgin Galactic, quase comprou um espaço naquela aeronave, mas decidiu ir com o Jeff Bezos. E a gente está acompanhando então o lançamento da Blue Origin, New Shepard subindo, subindo, até atingir 75 quilômetros de altitude. Depois dispara a cápsula, que vai mais um pouquinho, chegando a 100 quilômetros de altitude, que é o marco ali da borda do espaço sideral, segundo as regras internacionais. Elisa, é emocionante ver, né? É emocionante. A gente está aqui boquiaberto vendo tudo isso. Vocês estão vendo que a imagem está tremendo? Não é por causa do foguete que está tremendo, não. Tem um cinegrafista que está tentando enquadrar esse foguete para você acompanhar isso. neste dia 20 de julho de 2021, em que quatro pessoas são lançadas ao espaço para fazer essa viagem de aproximadamente 11 minutos. E por que esse tempo tão curto, né? 11 minutos, você pensa assim, nossa, com tanto tempo esperando, se planejando e observando tudo isso acontecer. Como assim? Eles só ficam 11 minutos viajando. Pois é, porque eles não ficam lá de cima. Olha só, primeira imagem que aparece para a gente do alto. Estamos acompanhando você aqui na CNN Brasil, acompanhando com a gente. Eles não ficam lá em cima fazendo, tipo assim, um voo panorâmico, passeando e coisa e tal. Chegou lá em cima, rapaz, a cápsula se descola do foguete e logo eles já começam a descer. Então, são várias etapas de um desafio, desde o lançamento até o momento de chegar ao ponto máximo de altura dessa viagem e logo começar o momento de descida. Tudo isso apenas em 11 minutos. Lá em cima eles se aproveitam só um pouco daquela microgravidade, ou quase nenhuma gravidade. É o único momento em que eles tiram, de fato, os cintos de segurança para curtir. Depois disso, já começa de novo o esquema de segurança para que a cápsula desça com a ajuda de paraquedas e também de retrofoguetes para que ela possa pousar em segurança na Terra. Núria Saldanha também acompanha todas estas informações e essa expectativa que agora se confirma e a gente espera que dê certo como as outras 15 viagens. Núria, qual era o grande olhar das pessoas ou qual é o grande olhar das pessoas para essa operação da Blue Origin? Fiquei com frio na barriga aqui também. Bom dia para vocês aí que estão acompanhando esse voo. Todo mundo aqui nos Estados Unidos e pelo mundo afora acompanhando o lançamento da New Shepard, o novo pastor, que é o nome dessa cápsula, ao espaço. E Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 200 bilhões de dólares, está realizando um sonho de criança dele, porque aos cinco anos ele assistiu o lançamento da missão Apolo 11 ao espaço que levou o homem à Lua e foi aí que começou a paixão dele pelo espaço. Ele, claro, cresceu assistindo filmes e lendo livros a respeito do espaço, fundou a Amazon, conseguiu juntar uma boa fortuna e em 2000 ele lançou essa empresa espacial, a Blue Origin. para o sonho dele, para realizar o sonho dele, né? E nos últimos dez anos, centenas de cientistas espaciais e também engenheiros trabalharam na construção dessa cápsula, dessa nave espacial, para levar Jeff Bezos ao espaço. Ele, tão bonita a imagem, né? Eu também estou aqui com frio na barriga assistindo isso, não sei se eu teria coragem, não. Mas ele vai ao espaço com três pessoas, com três convidados, como vocês falaram aí. Ficar 11 minutos lá em cima, o voo todo, vai ter esse tempo. Ele disse que não são as paixões, que a gente não escolhe as paixões, né? Que as paixões nos escolhem que ele está realizando um sonho. E aí E aí